Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco BS2. Já fizemos alguns vídeos, agora renovando o vídeo referente a investimentos que já entrou no aplicativo, vou mostrar pra vocês. E chegou pra mim o cartão do BS2, né? Eu tinha tido problema com a tarja, solicitei a segunda via e veio novamente os mesmos mimos que veio a primeira vez. Então eu vou aqui mostrar pra vocês, quando vocês pedem o cartão, vem vários adesivinhos, né? Deixa eu tentar tirar um aqui. Quando vocês pedem o cartão, vem vários mimos, como esses aqui, né? E aí eu vou colocar aqui pra vocês verem como que eu vou ficar aqui de BS2. Tem vários, né? Você pode escolher, pôr no caderno, pôr onde você quiser ir. Tem esse envelope aqui, muito legalzinho, que chega também. Tem esse porta-cartão do BS2, que também é parecido com o nosso canal aqui, tá certo? E vamos que vamos! Vamos falar então um pouco do investimento e do aplicativo BS2 Digital. Bem, gente, quando você abre então o aplicativo do Banco BS2, você encontra aí, né, o seu nome, o seu saldo, caso você tenha, tá bom? E aparece aí a tela inicial, que é a tela do banco, tá? Bem, gente, quando você clica na tela inicial, aparece aí pra você conta corrente, conta de investimento, tá certo? E aparece pra você em forma de rendimento, cartão BS2, investimentos, investimentos, logo lá embaixo pra essa hub, conta corrente, os investimentos, e tem também o menu principal pra você aí, tá certo? Vamos clicar então na tela inicial e vocês vão observar aí, clicando esse olhinho aí, você pode clicar em saldo. Quando você clica em investimentos, tá? Terá aí o patrimônio com o banco, tá certo? E você clicando do lado dessa flechinha, tem as opções pra você fazer o investimento. Investir, minha carteira, ordem, CDB pós do Banco BS2, tá pagando 102 do CDI. Então tem muitos aí pagando do CDB, 100 do CDI, 102. Aí tem o CDB pós do Banco BS2, que tá pagando 100% do IPCA, mais 4% ao ano, tá? No vencimento. LCI pós do Banco BS2, 95 do CDI no vencimento, tá bom também. BS2, é, Butia Top CP FIC, é 2.67, rentabilidade do ano, é, liquidez no resgate, D mais um, tá? Então eles têm esses investimentos aí, que está aparecendo na tela do vídeo aí, pra vocês verem, tá? Se eu clicar, por exemplo, no CDB pós do Banco BS2, vai aparecer pra mim, então, a aplicação mínima, 100 reais, vencimento, 18 de março de 2022, 1.080 dias, rating BBB, tá? Liquidez diária, taxa 102 do CDI, e tributação regressiva, tá certo? É, lógico, as operações estão disponíveis das 9h30 da manhã às 14h45. Se eu clicar em aplicar, vai fazer a operação. Se eu quiser clicar, então, numa LCI pós, eu clico, então, em LCI pós, vai aparecer aplicação mínima, mil reais, tá? 181 dias, que é os seis meses, o prazo mínimo, e vai pagar em 95% do CDI. Tributação é isento de imposto de renda, tá bom? Então essa aplicação é muito boa. Tem muitos bancos que não pagam 95% do CDI com valor mínimo. Então, por exemplo, grandes bancos estão pagando 88% do LCI, aqui tá pagando 95% de LCI, tá? Então tá sendo boa aqui. Outros bancos digitais também vêm pagando 95% do CDI, tá? Então tá de bom tamanho aí, esse percentual de taxa aí do Banco BS2. Inclusive, em algumas corretoras, quando você clica em fazer CDB ou LCI, aparece o BS2 lá em destaque também, tá? E aí eu tenho ordem de investimento, rentabilidade de carteira, extrato, minhas consultas, perfil de investidor, tá? Aqui eu posso responder o questionário, caso eu queira, tá bom? Eu não vou responder não, porque eu já respondi uma vez, não vou responder duas vezes não. Então tá aí essa nova plataforma de investimento dentro do aplicativo do Banco BS2. Se eu tiver informe de rendimento e eu não peguei ainda, eu posso clicar, tá? Na minha conta de investimentos ou na minha conta corrente. Então eu vou clicar, exemplo, na conta corrente e vai abrir pra mim o meu extrato informe de rendimento, tá bom? Como eu não vou clicar, mas tá aí pra você escolher o informe rendimento investimento e o informe rendimento de conta corrente. Se eu clicar no cartão, então eu vou ter a opção de ver os meus cartões de débito físico e o de débito virtual, tá bom? Então eu posso clicar nos cartões aí, virtual pra mim fazer compras pela internet e o físico pra mim usar nas maquininhas. Caso eu queira cancelar o cartão, eu clico em cancelar, alterar a senha e solicitar a nova vida do cartão aqui também. Se eu quiser bloquear o cartão, basta eu clicar em cartão ativo e aí vai desativar o cartão físico. Ao desativar o cartão, você não poderá utilizar para realizar compras e transações. Não vou fazer isso, tá? E eu vou fazer um teste utilizando o banco BS2, o cartão deles, numa maquininha de cartão pra vocês verem que funciona normalmente igual um grande banco que nós temos no mercado, tá bom? Vamos acompanhar então a operação agora na maquininha de cartão. Bem, gente, então eu tô aqui com o meu cartão do banco BS2, vou fazer uma operação na maquininha Smart da Moderninha da PagSeguro, tá bom? Eu vou clicar então pra vocês verem aqui um valor de R$1, tá bom? Vou colocar aqui R$1, um teste que eu vou fazer pra vocês verem, tá? Na minha Smart, vou clicar em débito, porque por enquanto o BS2 só tem a função débito e não tem ainda a função contáctilas, tá? Então eu vou colocar o cartão aqui, tá? Pedindo pra enfiar o cartão aqui na maquininha, eu vou colocar o cartão, tá bom? E vou digitar a minha senha. Vê se dá pra vocês verem aí, ó. E vou digitar a minha senha na minha Smart. Vou digitar a senha de quatro números, tá bom? Tá vendo, ó, tô pagando no débito com o cartão e vou clicar em concluir, ó. Ok. Que belezura, show de bola, transação aprovada através da senha, né? Dá pra vocês verem? Então tá aí, utilizei o meu cartão, ó. Retiro o cartão, ó, transação aprovada. Na Smart. Então funciona normal o cartão, como um cartão de débito, como um outro cartão qualquer, tá bom? Então a gente tem aí a segurança do banco BS2, que é o antigo banco Bom Sucesso, tá certo? E se eu quiser imprimir pro cliente a via, eu clico aqui, vai sair também. Se eu quiser enviar pro cliente, eu envio também, tá? É isso na minha maquininha, na minha maquininha moderninha Smart, aquela com fio. Se eu quiser imprimir, eu clico aqui, ó, e vai sair. Eu posso imprimir quantas vezes eu quiser, ó. Finalizar a compra, tá? Se eu quiser depois ver as minhas vendas, eu vou em relatório e vejo as minhas vendas que eu fiz, tá? Ó, aparece aqui na minha maquininha Smart também. Bem, a maquininha Smart da PagSeguro já fez seu trabalho, agora volta pra cá e nós voltamos com o banco BS2 pra cá. Bem, Leandro, pra abrir a conta no banco BS2, tem alguma taxa? Taxa nenhuma, tá? Não tem taxa nenhuma, você baixa o aplicativo do banco BS2, abre sua conta, tá certo? Então, o que eu tenho direito na minha conta BS2 sendo gratuita, Leandro? Eu vou mostrar pra vocês aí. A conta digital BS2 tem um cartão virtual de débito ilimitado, pagamento ilimitado, 4 TEDs mensais, 4 saques mensais, 10 boletos para depósito e a anuidade é zero, tá? Caso o cliente faça portabilidade de salário ou tenha uma média de investimento mensal de 25 mil reais, os serviços são ilimitados. Ou seja, se você levar o seu salário pra conta do banco BS2 ou ter um investimento de 25 mil mensal ou mais, você pode fazer TEDs ilimitados, saques ilimitados, sem pagar nada por isso. E na conta do banco BS2, você pode fazer transferências para qualquer banco ou conta de pagamentos. Você pode fazer pagamento de contas, boleto, cartões e outros mais. Você pode fazer depósito também via boleto ou por transferência. Você tem também um cartão virtual pra manter mais seguros suas compras. Você tem um cartão de débito como esse que eu fiz a transação pra vocês verem. E agora, vocês têm investimentos também, porém, os investimentos não estão liberados pra todos os clientes. Precisa fazer o perfil, se cadastrar e aguardar o banco liberar pra vocês. E logo mais, terá também cartão de crédito. O banco BS2 terá também agora cartões de crédito, inclusive do time de futebol que ele está patrocinando agora. Gente, então esse foi o vídeo de hoje referente à conta do banco BS2, com a novidade agora, investimentos. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Marcele Almeida, do Rio de Janeiro. Um grande abraço pra você, minha querida. Carlos Germano, um grande abraço pra você também. Mário Sérgio, um grande abraço pra você, meu amigo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.